Foi! Peguei! Eu tenho que ouvir perguntas do tipo, e aí, cês tão junto ou não tão? Mas o pior dos piores nem é isso, é ter que acostumar Dormir com alguém, acordar sem ninguém à noite pra voar de novo Contar da minha vida, enxarcar as bebidas e voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda, mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco, uns anos e pouco Dormir com alguém, acordar sem ninguém à noite pra voar de novo Contar da minha vida, enxarcar as bebidas e voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda, mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro ainda, mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Dói ter que controlar a vontade doida, de te ligar Dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar E ainda tem o que ouvir, perguntar sem ninguém à noite pra voar de novo Contar da minha vida, enxarcar as bebidas e voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda, mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Dormir com alguém, acordar sem ninguém à noite pra voar de novo Contar da minha vida, enxarcar as bebidas e voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda, mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro ainda, mas quando você já namorou, namorou Uns anos e pouco